Fala tropa, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês uma mega abertura insana de caixas e pacotes raros aí no Free Fire, né rapaziada? Então daquele jeito, se você já tá chegando aí e é novo no canal, ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, né rapaziada? Então bora lá pro cofre, rapaziadinha, que nós vai tá doitando aqui, né, as skins. Mas primeiro, rapaziada, vamos aqui dando sorte royale que eu vou dar uns girinhos aqui, rapaziada, com vocês. Daquele jeito, minha tropa insana. Já vou tá dando esse giro de 29 diamantes aqui, ó, que tá com desconto, né rapaziada? Daquele jeito, vamos que vamos, vamos ver o que nós vai tá ganhando. Ganhamos um skin aqui do Shiba, né rapaziada? Skin bonitinha, mas eu já tinha, né, então... De uma jogada fora daquele jeito, coletar uma caixinha aqui da token da M1014, né, minha tropa. Vou tá dando mais um giro aqui, né rapaziada? De 49 diamantes, era pra tá sendo 99, mas esse desconto aí de 50% tá ajudando nós aí. Vamos ver o que nós vai tá ganhando aqui, né rapaziadinha? Ganhamos aqui token, né, de arma, de evoluir, mas nada de importante, rapaziada. Daquele jeito, então já vamos aqui pro cofre, né, minha tropinha. Daquele jeito, insano demais. Vamos tá coletando aqui. Primeiro eu vou dar um giro aqui de 9, né rapaziada, rapidinho. Será que eu vou ganhar o que, rapaziada? Será que alguma coisa boa? É, essas caixas aqui vem uma skinzinha boa, né, mas pro 9 Dima tá bom. Agora, daquele jeito, terminamos aí, né rapaziadinha? Agora, bora pro cofre sem mais enrolação. Tá abrindo aqui as skins com vocês. As caixas e os pacotes aí que eu falei no começo do vídeo. Como vocês podem ver aí, ó, tem bastante caixas aí no cofre. Bastante caixa de arma. Token de personagem. Mas vamos que vamos. Já abri um aqui, ó. Veio 80 fragmentos, né rapaziada? Mas isso não importa pra nós. O que importa é ter alguma arma permanente. Alguma skin aqui permanente, né rapaziadinha? Daquele jeito, se você tá gostando do vídeo aí. Tá assistindo até agora. Já deixa o likezão insano na minha tropa. E compartilha. Bora aqui, bora minha tropa. Daquele jeito, ó. Eu quero esse patch aqui, draquinho, que eu ainda não tenho. Dizem que se ficar clicando aqui na onde você quer, né rapaziada? No patch pode vir ele. Será que vem? Quem confia digita 1. Quem acha que eu não vou tá conseguindo com esse bugzinho aqui é digitar 2. Parabéns, hein rapaziada? Boa minha tropa. Agora isso aqui funciona, hein? Conseguimos aí o patchzinho do draquinho insano que eu ainda não tinha. Depois eu vou tá equipando ele daquele jeito, minha tropa. Insano demais esse patchzinho aí. Agora eu tenho ele aí pra tá no cofre aí daquele jeito, minha tropa. Aqui eu já tenho tudo, né? Não vou tá ganhando nada. Também aqui tem uns tokenzinhos de arma. Vou tá abrindo tudo de uma vez aqui, minha tropinha. Porque não vai tá vindo nada, né? Vai vir só token de evolução aí. Fora isso, não vai vir nada de especial. Bastante tokenzinho aqui, ó. Muito top, daquele jeito. Bastante tem MP40 também aí. Pra não estar evoluindo essa MP40, né rapaziada? A minha tá nível 3, se eu não me engano. Daquele jeito, ó. Tem uma skin top aqui, ó. Do Crono. Se eu estiver querendo ela, será que vem, rapaziada? Não, rapaziada. Vê esse milho aí, esse token véio aí, rapaziada. Mas vamos que vamos. Essa skin aqui também tá muito top, hein rapaziada? Será que eu pego ela? Como é que estão me chamando aqui, né rapaziada? Eu odeio isso quando eu tô gravando e tem gente me chamando, rapaziada. Vê quem comenta aí. Quem odeia isso também. Já digita aí embaixo aí que eu quero que tá comentando aí. Vamos que vamos. Será que eu ganhei o quê? Ganhei uma maquiagem aqui, né? De rosto, né rapaziada? Nada importante. Quero esse carro aqui, rapaziada. Que eu não tenho esse skin aqui. Será que venho ainda? Só tem uma caixa. Provavelmente não vai tá vindo, né minha tropa. Comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você tá querendo que eu traga aí pro canal, rapaziada. Que eu vou tá lendo os comentários aí. Vou tá trazendo aí pra vocês o que eu digo que tiver aí embaixo. Rapaziada. Queria que vocês estivessem comentando aí embaixo pra eu me saber se vocês gostam de vídeos desse tipo aqui, ó. De abertura de caixas e pacotes. Queria que vocês estivessem comentando aí. Eu ia tá me ajudando demais aí saber o feedback de vocês. Pra tá trazendo mais vídeos assim, né? Se vocês quiserem. Daquele jeito. Então, se vocês querem mais vídeos assim, ó. Já deixa o likezão insano e comenta aí embaixo, rapaziada. Que eu vou tá trazendo aí pra vocês. Também me segue lá no Instagram, né rapaziada. Tamo rumo aos 300 seguidores. Ajudando a gente tá batendo essa meta aí até o final do ano, rapaziada. Vai tá ajudando demais eu aí, rapaziada. Então já se segue lá. Que o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. Daquele jeito, rapaziada, insana demais. Vamos que vamos. Vou tá abrindo 5 caixas aqui, né rapaziada. De uma vez. Veio uma machete ali, né rapaziada. Mas como vocês podem ver, eu já tinha. Virou fragmento. Vou tá abrindo mais 3 aqui, rapaziada. Será que vem o que especial? Vê esse bastão aqui também, né rapaziada. Muito top esse bastão. Se eu não tivesse, eu já ia tá feliz. Mas como eu tenho, né. Não ganhei nada de especial ali. Virou token ali também. Vou tá abrindo aqui também, né rapaziada. De uma vez aqui essas duas. Viu a katana, rapaziada. Como vocês podem ver, tá vindo bastante coisa boa. Mas eu já tenho tudo. Então, veio nada, né rapaziadinha. Só esses tokenzinhos de caixa aí, ó. Daquele jeito. Quero esse MP40 aqui. Será que vem, rapaziada. Como vocês podem ver aqui. Eu já tenho só o lança, rapaziada. Esse MP40 aqui. Eu queria pro meu cofre. Será que vem? Não, rapaziada. Só veio o temporário aí. Daqui a pouco já some. Vou tá abrindo essas caixinhas aqui, né. Também. Porque é de objetivo diário que eu tinha coletado. Como vocês podem ver aí. Ó. Veio só ouro e fragmento aí do Kla. Daquele jeito. Essa touca aqui é insana, rapaziada. Eu queria bastante ela. Já abri bastante dessas caixinhas aqui. Nunca veio. Será que vem? Não. 300 de ouro. É bem difícil vir aquela touca ali, rapaziada. Ela é bastante rara. Nem vou tá abrindo isso aqui, né, rapaziada. Não vou tá ganhando nada. Vou tá abrindo essa daqui, ó. Duas caixas de fragmento aqui, ó. Daquele jeito. Veio até que bastante fragmento, né, rapaziada. Como vocês podem ter visto ali, ó. Tem aquela MP40 aqui também que eu ainda não tenho. Vou tá abrindo as duas de uma vez aqui, minha tropa. Daquele jeito. Nada permanente. Que isso, rapaziada. Será que não tá vindo porque vocês ainda não deixam o like? Se vocês querem me ajudar aqui a tá pegando as coisas permanentes, rapaziada. Deixa o likezão insano. A letra que eu queria aqui, né, rapaziada. Era o S, M, S e M aqui, ó. Eu tenho bastante letrinha, mas eu não tenho esse M. Será que vem ele? Ah, um H, né, rapaziada. Tá bom, né, rapaziada. De graça ali, ó. Até vem um Hzinho. Tranquilinho que eu peguei essa caixa aí. Será que vem a 12? 3G, né, minha tropa. Tem bastante skin de arma aqui, ó. Muito top elas, mas... Provavelmente não vou tá ganhando nenhuma permanente, rapaziada. Como vocês podem ver, ó. 24 horas. Nenhuma vai vir permanente. Se você ficar aqui, ó. Faz tempo que eu queria ela. Mas provavelmente não vai vir. Ela é bem difícil de vir, rapaziada. Permanente. É, como vocês podem ver, o que eu disse, rapaziada. 24 horas ali, 3 vezes. Aqui eu também já tenho. Vou tá abrindo essa daqui, rapaziada. Vou tá abrindo as 3 de uma vez. Sempre que você tiver 3, 5 caixas assim, rapaziada. Abre tudo de uma vez, que é mais chance de vir permanente. Se você abrir uma, provavelmente não vai tá vindo. Então vamos que vamos, rapaziada. Tem essa caixa aqui também. Vou tá abrindo aqui. Daquele jeito, vamos ver o que vai vir. Vem um negócio ali temporário. Como vocês podem ver, eu já tenho essas todas aqui, rapaziada. Vou tá abrindo essas duas aqui de uma vez. Vamos que vamos. Ganhei ali uma touca de nada permanente. Como vocês podem ver, ó. Já tenho tudo aqui permanente, minha tropa. Nem faz sentido eu tá abrindo isso aqui pra vocês. Então, daquele jeito. Vou tá abrindo esses pacotes aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem um pacotezinho top aqui, hein, rapaziada. Muito top. Eu já tenho a sombra roxa e o capetão aqui, né, rapaziada. Vou tá abrindo esses dois aqui que é do passe do mês passado. Como vocês podem ver aí, eu já abri, rapaziada. Vem umas coisinhas da hora. Vem uma maquiagem aqui também muito top de caveira no rosto. Muito top. Agora a feminina aqui, rapaziada. Vocês gostaram dessas skins aí, rapaziada? Deixa o likezão aí pra eu saber se vocês gostaram, hein. Também me seguem lá no Instagram. Link aí embaixo na descrição. Vou tá montando a skin aqui pra... Então, rapaziada. Essa foi a skin aqui que eu montei pra vocês. Só queria tá aqui passando no final pra tá agradecendo vocês por estar assistindo até aqui. Deixa o likezão insano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E também me seguem lá no Instagram. Link aí embaixo na descrição. Tamo junto. Falou. É nóis. Fui. Tchau.